A equipe de marketing da Prefeitura de Paulo Afonso vive um momento de crise. Recentemente, após denúncia de um popular, a Prefeitura retirou as publicidades colocadas em banners com fotos dos grandes jogadores da seleção brasileira de futebol. Cobrindo as propagandas consideradas ilícitas, uma vez que não houve autorização por parte dos jogadores que tiveram suas imagens expostas comercialmente, no lugar foram colocadas as frases Copa 2010 na parte superior do banner e Ninguém Faz do Nosso Jeito, Exa Brasil na parte inferior. A frase Ninguém Faz do Nosso Jeito foi plagiada do Bloco Chavasca pelo pessoal de marketing da Prefeitura de Paulo Afonso. Considerado por muitos um gasto desnecessário, já que foi comprovado que a Prefeitura de Paulo Afonso agiu de forma ilícita ao inserir nos panéis com fotos dos grandes jogadores da seleção brasileira com a logomarca da própria Prefeitura e de uma cervejaria. Tudo isso aconteceu às vistas do procurador jurídico do município e o mesmo nada fez para que tamanho erro fosse evitado. Isso mostra o total despreparo da equipe jurídica e a falta de criação da equipe Ctrl-C, Ctrl-V. Uma Prefeitura é considerada uma entidade jurídica e como tal tem que dar bons exemplos, fazendo sempre suas ações nos rigores da lei. Legenda Adriana Zanotto